Vaga! Bunda! Boa galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso de Showcraft Se você não deixou o seu joinha ainda, já deixa aí Se perdão com o episódio da série na descrição Tem a playlist aí organizadinho Tudo na ordem, bonitinho E Cris, o que a gente tá olhando? Não sei, chega mais perto Mais perto? É ué Não, não vai... O que foi? O que foi? Não, só tentei, não consegui Tem que quebrar primeiro e depois bater, Cris Pois é, mas aí eu sem querer acertei você Ah, você foi tentar quebrar primeiro? Sim É que eu achei que eu tava aqui do lado de fora Você falou pra chegar pra frente, achei que eu tava tipo longe Ok, ficou da hora a nossa mina, não ficou Cris? Não sei Olha aí, você passa, entra na ca... Tá faltando chão aqui Você entra na casa, olha pra baixo Que chão que eu vou colocar aqui? Quer colocar madeira ou quer colocar esse branco? Chão preto? Acho que a gente pode colocar o chão branco até aqui assim E depois continuar com o preto Ué? Acho que você tem escada também do... você tá com a cama aí Eu tenho escada... sobrou escada branca aqui Eu tenho escada da preta aqui, tinha no baú Tem lá ainda, se você quiser pegar Escada... Eu peguei tudo Não, pegou tudo, só acabou Toma aqui metade pra você, ó Não quero, vai trabalhar sozinho Não, toma aí as escadas Já trabalhei muito Aliás, eu tô com fome Cadê o lanche? Se você vive com fome, toma aí, ó Fazer o que, mano? Ah, que droga, velho Caiu Não deu nada pra comer... ah, deu pão aqui Dei pão, pô Ó o pão, pão, pão Vou deixar você colocar a escada aqui pra você trabalhar Ai, meu Deus Vem, oi Aqui Vamo ver Ó Ficando crescendo aqui do meu lado? Pronto Ó Depois a gente faz mais entradas também aqui, ó A gente faz outra entrada depois Ó, pode agora então Tá escada Tá escada isso Pode ir colocando Pera aí Aqui, eu vou ter que quebrar o chão Ó Ó Olha aí, muito trabalho Pronto, já chega, trabalhou por hoje Não Ok, vamo terminar de mostrar o que a gente fez aqui, Cris Então tá Aqui vai ser outra entrada também, ó Que essa aqui a gente... Entrada de manutenção Essa casa só tem entrada Isso aqui é a casa, não é a casa Não, isso aqui é o começo da casa ainda E agora tem a mina Ah, a gente nem desceu lá pra mostrar também a mina, pô Deixa eu ficar aqui na minha varanda, tchau Tem a mina aqui O gabundi sou sua varanda É sua essa varanda, Cris? É, ué Tem seu nome nela? Não Sim Varanda do Cris Tava uma raiva desse treco da escola, velho Você sentava... Pô, essa cadeira é minha Aí o outro lá eu chegava e falava Tem seu nome nela? Aí eu começava a escrever meu nome nessa cadeira Tá, mano, na minha cadeira ninguém sentava não Tava abordoada, mano Essa cadeira é minha, rapaz Sai daqui, pô Uma vez o cara sentou e eu falei Mano, e aí? É só fazer minha cadeira É aleatório 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 não, mano Já sento aqui há seis meses, mano Vaza Senta aqui há seis meses Tá com a cabola do ano, o cara quer arrumar seu lugar? É não? Eu tô com vontade sentando isso aqui Quer ser eu também, mano? Quer sentar no meu colo? Que negócio é esse? Sai daí, ó Sai daí, mané Pô, ficou muito da hora isso aqui, não tá ficando? É não? Olha aí que varanda bonita Agora aqui em cima, Cris, sobra aqui Vou mostrar lá pro pessoal também Parkour? Uh! Aqui vai ser um quarto, Cris Oh! Um quarto só Oh! E olha o que que já tem aqui Olha aí, banheira Banheirona Oh, tava faltando isso Ok, deixa eu pegar meu bode aqui também Oh! Não, Fugabundo Vai molhar a casa inteira Tira Ó, coloca ela nesse canto aqui onde que eu tô Embaixo de onde eu tava Isso, agora eu coloco do outro Bota mais água Tá parecendo uma gelatina essa banheira, hein? Tá mesmo Nossa, Cris Olha aí que ostentação Você pode nadar numa piscina de gelatina Olha, ela tem... Ela tá em movimento, tá ligada? Aí eu dou a passagem Nossa, não vai ficar assim Vou colocar mais água, não Aí, sai até bolinha quando eu entro, ó Caraca, vai ficar uma mansão isso aqui mesmo, hein, Cris? Ih, esse quarto é meu Pode ser Vou fazer um outro mais da hora depois Oh, aqui eu tô Nooooooo Ok, já que é o meu quarto Então eu já vou botar a minha cama aqui Onde vai ser a sua cama? Deixa eu ver Em frente à banheira Legal essa ideia Você já levanta E já vai... Já cai dentro da banheira Aqui, ó, pronto Olha, você vai poder tomar um banho enquanto aprecia A paisagem Caraca, velho Melhor casa Melhor casa Melhor casa que a gente já fez Minecraft até hoje Certeza Pô, vai ficar muito foda essa casa 100% Olha aí É, se o pessoal não deixou o joinha ainda, o que que faz, Cris? Deixa o joinha aí, ó, olha aqui, ó Uuuu Porque tá ficando muito foda isso Olha lá, rapaz Por que que eu não tenho um bloco branco? Só o Jean tem Não tem no balão, não? Acabou Aqui, ó, fechar aqui, né? A bala tá acabando, ele vai ter que buscar mais Fechar aqui, é Você que sabe, vai ser seu quarto? Não Quer deixar uma varandona aqui também? Deixar... Porra, aí não, varandona não, vai ter mosquito, morcego Não, mas você pode colocar uma porta, pô Hã? Você pode colocar uma porta Ou pode ser uma varanda fechada Tipo uma parede de vidro, sabe? Não, eu acho que tem que ter isso, de vidro, de vidro, de vidro Tipo janelinhas assim, buraquinhos de janela Você quer janelinha? Não é? Eu ia falar, tipo, dedo do chão Dedo do chão Assim, quer ver? É tirar o bloco? Sim, tira o bloco aqui assim, ó É Pode ser Aí vira a parede dedo do chão assim, até o teto Pode ser, pode ser Pode ser parede de vidro Hã? Você acha que vai ficar bom? Vai Você quer algum lugar? Escolhe aí, Cris Onde você quer que fica com parede? Aqui atrás da cama fica com parede? É, pode ser, né? A gente pode fazer até um desenho assim também, ó Isso, deixa assim Assim? Ó Pronto Pode colocar os blocos lá Acabou Acabou? Não tem bloco, vou embora Tchau, vou pra piscina Não, toma os seus trecos aí, trabalha Ah, mano E aí? Aí põe aqui Aí sobe aqui assim, ó Isso Olha aí Vai ficar um negócio diferente, hein? Fazer um desenho, ó Diferenciado, olha aí Estiloso Errei aqui Você quer que faz a curva aqui também ou não? Faz, é? Ou só vem até aqui onde? De vidro Não sei, gente Faz outro desenho aqui, ó Igual esse lado aqui, ó Ok Essa escadinha Então calma aí, vou fazer um desenho aqui diferente Fica bacana Olha aí Caraca, eu tenho o melhor quarto do mundo Olha aí Puta merda Eu quero um quarto assim na vida real Olha aí Caraca Pô, da gente tem que ver esse dano de fora, hein? Como é que tá ficando Puta que pariu Olha isso, rapaz Ok Agora aqui coloca o último Última camada Nossa, que altura É? Ostentação, hein? Pô, tem que ter um pé direito alto, né? Mano, olha aí, cara E o que é mais legal O que é mais legal É que todas as construções do nosso canal são todas originais Olha ali, ó É, criatividade a mil É, nós não vai nos gringos lá olhar aí Ah, eu vou fazer aqui uma casa que é moderna então Ai, não é Nossa casa moderna, nós somos pessoas modernas então Mentira Casa original moderna Casa original moderna É Ó, pronto, já não alcanço mais lá, cadê? Tu tá fugindo aí Eu tô buscando mais vidro Vamos botar trilho na parede? Trilho? Não, né? Ok, peguei o último pack de bloco branco Depois a gente tem aqui no inferno buscar mais Ah, não Sim Ah, não Vou completar meu quarto primeiro Você quer o teto branco também? Ou você quer preto? Preto? Sim Não, pode ser de madeira mesmo Sim, de madeira preta É Isso Pode ser Mas eu preciso do branco aqui pra completar a área privilegiada aqui, ó Toma aí, ó Joguei aí Enquanto eu vou fazendo o teto Que não tem teto de vidro que atira a primeira pedra Ó Caraca Música Muito cantor, hein Cadê os blocos brancos aqui? Rapaz Olha aí Qualidade, hein Melhor quarto do Minecraft Olha aí Casa moderna Original Original O que você está fazendo, Cris? O que? Não era aqui? Não? Não é essa madeira aí Ah, é pra eu subir, ó Eu não tava alcançando lá em cima Tá muito alto já Não é, ué Não, aqui é a minha frigobar Você não tá entendendo Frigobar? Que vagabundo É mesmo, eu quero um frigobar Pô... Só que eu não tenho na vida real Eu tenho um aqui Lá da piscina Pô, eu tô tendo os blocos Ah, tá aqui Olha essa banheira aqui, mano Eu vou ficar aqui de boa Ahhhh Nossa, eu queria deitada Nossa, Senhor Relaxando aqui Tranquilão Olha aí Dorma aí na sua cama Que eu vou lá pra minha Pra ficar de dia Olha aí Ah, é sério, é? Sim Não tô com sono Tá ficando escuro, Cris Mas tem que dormir quando fica de noite Gente, é tipo galinha, sabe? Galinha, começa a escurecer Já vai pro dia Eu não sou nada tipo galinha, Gen Para com esse negócio aí Tô deitado aqui Tô deitado aqui também Cadê? Dorme, nenê Aê Ok Tá demorando Onde que vai ser entrado no meu quarto, Gen Aí mesmo aonde que tá quebrado Quebrado Aqui? Isso Ah, tá Depois a gente tem que ver as portas Qual que é as mais da hora Tem a porta branca, a preta Tem que escolher qual que fica mais legal Quero uma que o bicho não passe De fé Não, mas aqui dentro pode ser de madeira Fica bonitinho Pô, agora eu que não entro aí, ô O quê? Você falou que era aqui a porta, velho É que ainda não tem porta Deixa eu fazer uma gambiarra aqui de porta Depois a gente arruma ela Pô, não faltou o bloco branco ainda, hein Tem mais 30 aqui Ok, Cris, já já você vai ter que ir no inferno lá buscar esse treco, hein Ah, não, 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 pá, não Manda trazer, não tem disco de inferno? Não tem, hein Tinha que fazer uns delivery, né? Já foi melhor esse inferno, hein O diabo vem até trazer, nossa Eu gosto E se meu quarto tá em cima do seu, Cris? Não Fica muito alto, né? Aí fica fazendo barulho lá quando tiver comendo esse fio, não Nossa senhora Eu acho que essa... Tá certo, tá certo Ih, vai dar, vai dar Fala que vai dar Tá certo, tá certo Vai dar, vai dar Agora é só completar o teto aqui Ah, deixa eu descer Quebra esse aqui Olha o que tu fez aqui no meu quarto, o que que é isso? Um dente Coloquei ele errado, pô Ok, vamos lá de fora ver como é que tá ficando? Caraca, velho, olha aí, boladão É, nossa, que bonito, olha a vista que você tem, Cris Olha aí A melhor vista do Minecraft Pô, olha essa aqui também, você tá tomando banho Ah Cara, isso é muito legal, mano Eu gosto pra caramba de banheira Um dia eu vou ter na minha casa Você pode trocar também depois esse degrau de madeira Por degrau de quartos Não, mas tá assim, tá mais legal, acho Tá dando contraste que bate muito o sol ali, ó Nossa, aqui Olha lá Vamos de longe ver como é que tá ficando Olha os cachorrinhos, olha aí Você pode levar os cachorros pra cama já, viu, Cris? Uhum Pô, ficou bacana, hein? Eu vou jogar o cachorro lá pro quarto, vem mexer Olha lá Olha lá, rapaz Caraca, depois a gente pode fazer uns detalhezinhos Marra, man, marra, man Eu não tenho certeza Faltou alguma coisa de contraste ali, não sei Sim, depois a gente arruma, eu já tenho mais ou menos ideia do que a gente pode fazer Com as coisas... Porque ela tá muito reta, sabe? É, né? Sim Vamos lá, Tato Tó Tato Anildo Eu moro em cima de uma estação de trem, mano, olha só que mendigo Não, pô Estação Estação Privada, pô Tá só privada